Sábado próximo, dia 4 de maio, de 8h30 da manhã, às 12h, nós vamos levar uma série de serviços da Prefeitura para a Areninha, lá no Conjunto de Esperança. É o programa Prefeitura Chega Junto, que estamos lançando para aproximar ainda mais os serviços da nossa Prefeitura com a nossa população. Nós vamos mobilizar todas as secretarias para essa grande ação. Eu, pessoalmente, vou estar lá e vou despachar com você lá do Conjunto Esperança e da Regional 10. Nós vamos levar o bilhete único, o cartão do idoso, a carteira de estudante, o caminhão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico também vai estar por lá para orientar e ofertar serviços sobre programas de crédito, capacitação. Vai ter o Vete Móvel também, fazendo atendimento para cães e gatos também. Nós vamos distribuir mudas, ações educativas de trânsito, vamos levar informações do programa Fortaleza Cidade Limpa. E quem tiver curiosidade de conhecer o Fortaleza Bilingue, que é aquele programa que ensina o segundo idioma, nós levaremos também para lá um equipe com tudo o que você precisa saber sobre o Fortaleza Bilingue. E tem outra coisa, pode levar a criançada, porque vai ter atividade do Vem Brincar. Eu, pessoalmente, estarei lá amanhã toda ouvindo vocês, colhendo sugestões, colhendo demandas e ouvindo as críticas também, para saber o que nós podemos melhorar na ação da Prefeitura com essa interlocução direta com vocês.